Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei um exemplo de divisão de frações algébricas. Se você apoia esta iniciativa, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ok, nós temos aqui x sobre a mais 1 dividido por x elevado a 4 sobre a ao quadrado menos 1. Eu vou recordar que na divisão de frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Acompanhe! Para fazer esta divisão de frações, eu vou repetir a primeira fração. Muito bem, aqui está. E vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Veja como fica. O x elevado a 4 que aparecia em cima vai aparecer aqui embaixo. E o a ao quadrado menos 1 que estava embaixo vai aparecer aqui em cima. Beleza! Agora a gente pode fazer algumas simplificações. Acompanhe! Aqui eu tenho x. Lembre-se que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu posso imaginar que o expoente desse x vale 1. Aqui em cima eu tenho x elevado a 1. Aqui embaixo eu tenho x elevado a 4. Eu posso simplificar as coisas da seguinte maneira. x elevado a 1 dividido por x elevado a 1 resulta em 1. E x elevado a 4 dividido por x elevado a 1 resulta em x elevado a 3. Repete a base e subtrai os expoentes. Vamos ver com o que a gente fica, então. Nesta fração aqui eu vou ficar com 1 sobre a mais 1. Ótimo! E nesta segunda fração aqui eu vou ficar com a ao quadrado menos 1 sobre x elevado a 3. E vamos em frente. Antes de prosseguir eu queria chamar a atenção para o seguinte. Aqui a gente tem a ao quadrado menos 1. Veja só. A ao quadrado menos 1. Só que 1 ao quadrado ainda é 1. Então, eu posso colocar um expoente 2 bem aqui. Desta maneira, você vai perceber com mais tranquilidade que temos aqui um produto notável. A diferença de quadrados. Isso pode ser fatorado da seguinte maneira. Aqui eu vou escrever a mais 1. E aqui eu vou escrever a menos 1. Então, a ao quadrado menos 1 ao quadrado é o produto da soma pela diferença. É o produto de a mais 1 vezes a menos 1. Então, eu vou fatorar esse numerador aqui utilizando essa estratégia. Veja só. Onde a gente tem a ao quadrado menos 1, eu posso escrever que é o mesmo que a mais 1 vezes a menos 1. Beleza! Agora, eu posso simplificar ainda mais, porque eu tenho a mais 1 aqui e a mais 1 aqui. A gente pode cancelar. Veja só o que sobrou. No numerador sobrou uma vez a menos 1, que é a menos 1. E no denominador sobrou apenas x ao cubo. E essa é a nossa resposta final. É importante você saber que durante a realização desses cálculos, eu assumi que todos os denominadores que apareceram eram diferentes de zero. só assim para eu poder fazer as simplificações que eu fiz, né? É importante comentar que esse tipo de exercício é desenvolvido para que você pratique as suas habilidades no trato de expressões algébricas. Isso é fundamental para que você possa seguir carreiras na área de exatas, caso você queira, é claro. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com uma carinha, sorrindo. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho